Eu apoio a posse, o porte, os caques, mas eu conheço um pouco sobre o quanto isso gera de emprego e de renda. Você tem um, para além desse giro de 2.3 bi por mês, tem mais alguns exemplos de quanto emprego direto, indireto, que tipo de emprego que é, quem que é, o cara que fabrica, que emprega mais, que transporta, é o logista. Certo, eu vou falar no meu know-how, que é clube de tiro, loja de armas. Excelente do Kim aí. Isso é importante. No meu know-how, que é clube de tiro, loja de armas, também uma certa distribuição. Hoje temos 72 colaboradores diretos e os indiretos, fora as pessoas que trabalham com serviços, acho que em torno, se juntarmos, vira, acho que dobra até. Existem pessoas que sobrevivem só do treinamento, como instrutores de tiro, despachantes também, bélicos, que trabalham com as nossas unidades. Isso dentro dos nossos 140 pessoas. Falando em giro de dinheiro, 70% do mercado da Taurus e da CBC é exportado, eles não vendem aqui no Brasil. Isso também arrecada bastante valor fora, né? Trazem dólares ou euros. É muito dinheiro que entra no Brasil do exterior, onde no Brasil 30% apenas que é movimentado interno. E as armas que são produzidas no Brasil, então, a maior parte é exportada? A maior parte é exportada. Mas então são armas boas? Porque às vezes eu escuto o pessoal falar e eu entendo pouco de arma. Sim. Às vezes eu escuto o pessoal falar... Essa é a minha parte. Política é sua, é comigo. O pessoal fala, pô, o que é feito no Brasil é meio zoado e tal. Não, é um mercado que exporta, que compete internamente. Cara, muito bacana essa pergunta. Em 2014 a Taurus teve um problema com o modelo 24 barra 7. Em 2014 não, em 2012 até 2014. A CBC, então, ela fez a aquisição da indústria Taurus e com a nova presidência do Salesio Nuz, eles fizeram uma modificação no player do mercado e começou a trabalhar um pouquinho diferente. Desde então eles vêm tomando o mundo, eles fizeram o lançamento de uma pistola chamada G2C. Ela foi sucesso de vendas em todos os países. Nos Estados Unidos foi a arma mais vendida em 2019. Foi o que reergueu a Taurus e botou ela no mapa de novo. Uma arma mais vendida de todos os Estados Unidos? De todos os Estados Unidos. Foi uma arma brasileira? Uma arma brasileira, em 2019. Porra! É isso aí, tomando o mercado. Eu não tinha ideia nenhuma disso. Isso é muito legal. Isso surpreende, né, Dan? Às vezes o pessoal pega uma falha, um problema que deu no passado e aí já tabula aquilo como eternamente problemático. Eu não culpo, tá? E não é o caso. Mas eu não culpo, porque querendo ou não, a marca é responsável pelo produto que ela faz. Só que a CBC e a Taurus, a CBC como indústria, a Taurus como uma dos players dela, que estão abaixo do guarda-chuva, vem se mostrando querendo mudar esse nome, né, cara? Hoje o Grafeno, não sei se você já ouviu falar, um produto novo que tem no Mercanovo, não, né? Mas mais conceituado agora, entendemos mais sobre o que ele pode proporcionar. Tem um título que é o MacGraph, né, no Mackenzie. Exatamente. O Grafeno, ele é um produto que está sendo industrializado agora com armas de fogo e a Taurus, ela tem a patente a nível mundial de armas de fogo com Grafeno. Então, apenas ela que vai poder produzir. As armas mais leves do planeta com a melhor durabilidade. É um plástico, o Grafeno é um plástico com a durabilidade de um metal, pessoal. Só pra vocês terem uma noção. E isso vai revolucionar a indústria armamentista do mundo, tá? Do mundo. A CBC, ela vem tomando exponencialmente o mundo. Ela alimenta a maioria das forças armadas do planeta, cara. Não era tão conceituada, né? A gente começou no mercado falando de bloco e caramba. E hoje a gente percebe que o melhor é o nacional, né, velho? Cada vez a gente se surpreende. A bandeira brasileira, ela é formidável, velho. Ela produz cada coisa que a gente nem imagina. O brasileiro é formidável. Só o mundo exterior, a parte de fora do Brasil, que entende o nível que é isso aqui. Não sei você como é que sofre lá, né? Não, é assim... Às vezes a gente tem um pouco de síndrome de vira-lata, né? De que as coisas aqui não funcionam, de que não der certo, de que não tem nenhuma produção decente. E, bom, um setor que eu tô muito próximo também é o agronegócio. E às vezes o pessoal fala, ah, não, porque a gente só exporta comodity, que aqui é só um fazendão e tal. E não, a gente exporta tecnologia, né? Os outros países aprendem a cultivar com a gente. Aprendem como ser mais produtivo, desmatando menos, sendo mais sustentável. Às vezes tem uma demonização também do agronegócio de, ah, não, é que desmata, é que destrói. Não, o agronegócio brasileiro poderia duplicar a sua produção sem derrubar uma árvore sequer. Não é nem um problema do agronegócio, é um problema de logística. Se a gente tivesse porto, aeroporto, se a gente tivesse ferrovia, principalmente, a gente conseguiria dobrar a nossa produção só utilizando o território que a gente já tem, que já tá consolidado, que já foi desmatado há muito tempo, né? Então, a gente tá no topo também em determinados setores, e eu fico feliz de saber aqui que a Armas é um desses setores, eu não sabia disso. Mas no agro é tecnologia também, é investimento de ponta, não é, ah, estamos só mandando soja pra fora, a gente manda o café pra fora e a gente importa as cápsulas. Não, a gente tá exportando também a tecnologia pra produzir o café, a gente tá exportando, pô, a gente tem negócios com, tem gente que vem do Japão, né, estudar aqui como é que faz pra cultivar, pra plantar com eficiência tão grande quanto a do Brasil, eficiência tão alta quanto a do Brasil, né? Pô, e querendo ou não, o agronegócio é um mercado que nunca vai poder acabar, né? Querendo ou não, o Brasil hoje ele é responsável pelo alimento de um bilhão de pessoas, foi a última vez que eu li isso. Não, passou de dois bilhões. Passou de dois bilhões? É, dois bilhões de pessoas. Então, tá vendo? O agronegócio é uma coisa importantíssima pro Brasil, deveríamos respeitar mais, né, o agronegócio, querendo ou não, não é fácil cultivar. Hoje tá chegando no Nordeste, né, o agronegócio. Sim, sim. Tá vindo na minha cabeça aquele comercial, o agro é tech, agro é pod. Não, sai aí. Não falo mal da Globo, mas ela também não entra aqui, não. Agro é pod. Mas é, cara, o agro é surpreendente, velho. E querendo ou não, isso aí gera uma empregabilidade, uma escala de emprego gigantesco. Desde o cara que planta, ou a pessoa que faz a tecnologia pra plantar, até a ponta do mercado, até quem tá cozinhando. É, exatamente. Até no mercado do artístico, pô, até o cara que faz a música sertaneja. É, cara. É, o negócio... É muito emprego, velho, é muito emprego. Não, é gigantesco, é uma cadeia enorme. E, como eu disse, eu sempre gosto de ressaltar, tecnologia é de ponta. Eu invisto muito aqui em minhas emendas parlamentares na Embrapa, né. E a Embrapa agora tá pesquisando um modelo sustentável que é de agrofloresta, né. Que ao mesmo tempo você tem floresta plantada, né. Que você planta a floresta pra você ter depois... Pra você cortar e depois vender a madeira. Você tem a cultura normal, soja, milho. E você tem o gado tudo no mesmo território. Tudo no mesmo local. Que torna o negócio mais produtivo, mais sustentável o gado que fica nessa área. Ele produz mais. A árvore plantada nesse território, ela depois rende mais. E depois a soja, o milho plantado nesse território, depois rendem mais também. Então, e é tudo sustentável e tudo com altíssima tecnologia. Tipo, já não tem mais um sujeito que para lá pra ordenhar a vaca. Toda vaca já tem um chip. Ela entra na máquina, já é ordenhada sozinha. Já come ração. Você já sabe qual é o peso de cada uma. Quanto de leite cada uma tá dando. E tudo isso com pesquisa e com tecnologia brasileira, né. Então, às vezes a gente só olha as coisas ruins, né. Do nosso país. Porque realmente é difícil, né. Principalmente agora com mais quatro anos de governo Lula pela frente. Você olhar e você falar. Puta, né. Tenho orgulho do meu país, né. As coisas vão dar certo. As coisas vão começar a andar. Mas tem coisas que dão certo. Tem coisas que vão dar certo e vão continuar andando. Mas o problema é que a pessoa com a ideologia lá na ponta, ela desmotiva um monte de gente que vem abaixo, velho. Sim. Querendo ou não, o Brasil precisa de um líder que inspire as pessoas, né. Sim. O que eu acho também legal é a questão de tecnologia, né. Às vezes as pessoas pensam que tecnologia vai roubar o emprego de certas outras pessoas. Eu estudo engenharia de produção, né. Eu sempre vejo que uma máquina, quando ocupa uma função, ela cria três ou quatro empregos atrás para poder gerenciar esse equipamento. Exatamente. Então não é realmente essa troca. Exemplo, o equipamento que ordenha, tem a pessoa que opera as máquinas da ordenha, mas também tem a pessoa que lá fabrica o produto, tem a pessoa que projeta e tem a pessoa que está sempre modificando para que aquilo se adapte e fique cada vez mais apto ao mercado, né. Exatamente. Os empregos, eles aumentam a qualidade, né. Exatamente. Passam a pagar melhor, mas passam a exigir mais qualificação também, né. Exatamente. Que aí entra também o meu papel, como presidente da Comissão de Educação, de garantir que a nova geração tenha a possibilidade, daqui a dez anos, de enfrentar esse mercado de trabalho que vai ser muito substituído por automação, que vai ser muito substituído por inteligência artificial, né. No Japão você já tem robô que analisa a jurisprudência de um juiz, ou seja, qual que é a probabilidade de uma peça que você faz, de uma petição, ser acatada ou não por aquele juiz, com base naquilo que ele já decidiu. Eu acho que eu já li sobre isso. Oito horas de um advogado vão para quatro minutos, né, de... Exatamente. De uma máquina. Até a Johnson & Johnson lançou um equipamento de anestesia, que foi feito uma incrível manifestação contra, e aí conseguiram ganhar a Johnson & Johnson, e Johnson não fez o lançamento desse equipamento, mas iria acabar praticamente a carreira de anestesista. Então as carreiras vão vindo e vão sendo trocadas, não... Vão sendo substituídas, né. Exatamente. Não vai deixar de existir até um ponto que as pessoas não vão mais ter emprego, né. Pode ser até que a tecnologia um dia se desenvolva tanto que a gente não precise mais trabalhar. Mas aí é a exterminação, é o Exterminador do Futuro, a IA... Mas aí a gente está falando de muito tempo para frente. Eu acredito que não, porque, querendo ou não, ainda vai precisar de pessoas que operem aqueles equipamentos, que façam a manutenção e que sempre pensam na sofisticação do software ou da criação de algo melhor. E isso gera muito mais demanda. Uma... Querendo ou não, a gente fala de um podcast e está rodando com três pessoas aqui, né. Se fosse algo mais tecnológico, era perigoso indiretamente ter 15 lá atrás. Sim, sim. 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 Sim.